Ainda é muito cedo, viu, para o consumidor já começar a comemorar, mas há uma tendência de redução, viu, nos valores de vários produtos aqui no Paraná. Essa estimativa foi apontada, então, pelo Índice de Preços de Alimentos e Bebidas, que é calculado todo mês pelo IPARDIS, Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. Dos 35 itens pesquisados, 28 registraram queda em junho. A banana caturra teve uma redução de 10,58%, seguida pelo feijão carioca, que caiu 9,69%. O tomate ficou quase 9% mais barato. Esses alimentos ajudaram a desacelerar a inflação em 1,45% no Paraná. Na contramão desse movimento estão o açúcar, o alho e a batata, com alta de 18,19%. Tudo está muito caro, né? Porque eu penso assim, um pé eu faço quase 2,50. É pouquinhas folhas, né? Mas fazer o quê, né? Comer a gente tem que comer, né? Maio já tinha registrado essa tendência, segundo o Índice de Preços Regional do Paraná, calculado pelo IPARTIS. Em junho, 78% dos itens pesquisados tiveram uma redução para baixo. Marcelo é coordenador do IPARTIS e acredita as variações à sazonalidade. E quem sabe ele possa ver aí os preços reduzirem um pouco mais, né? O preço relativo, ele continua alto. Ele ainda não é um preço similar ao que estava em 2020. Mas a gente vê elevações menores nos alimentos. Na análise dele, é possível prever que os preços sigam pelo caminho inferior do gráfico. Mas até que isso apareça na conta final do mercado, por exemplo, ainda vai levar um tempo. A gente precisa de um tempo maior de quedas, de quedas consecutivas durante alguns meses, para que, de fato, os preços para o consumidor sejam sentidos com maior alívio. É o que todo mundo espera, né? Preços baixos aí, principalmente nos produtos básicos. Um alívio no bolso.